O que podemos esperar da live da Marília Mendonça, rapaz? Vem entender, gente! Gira a vinheta! Bem pior que eu, até que não deixe... Aô, Tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, já vai deixando dentro de um like aí, ó. Marília Mendonça, rapaz, merece demais. Vamos bater uns 3 mil likes, eu acho que está numa média muito boa. Vocês estão tendo uma aceitação muito massa no conteúdo. E vamos falar com alguns detalhes de forma exclusiva pra vocês que estão esperando a live da Marília Mendonça. Ó, antes de começar o vídeo aqui, comenta, eu quero que você comente o que você está esperando aí. Eu sei que você está esperando sofrência, mas coloca aí qual a música que você está esperando no repertório da Marília Mendonça. É, uma resposta criativa, né? Não só sofrência. É, pessoal, pra quem não sabe, muitos artistas sertanejos estão fazendo aí as lives, estão apostando agora em lives mais profissionais, né? Já tivemos aí Gustavo Lima, Jorge Mateus. Inclusive, todos os vídeos que a gente está fazendo sobre lives estão dando super certo. Obrigada. Vamos continuar, né? Vamos continuar, vamos falar da Marília Mendonça. Já tem aí Luan Santana confirmando. Zaneto Cristiano. Zaneto Cristiano. Então, tem muito conteúdo bom aí pra quarentena. É, Henrique e Juliana também a gente vai fazer conteúdo deles. E uma das principais lives aí, vamos contabilizar entre as 3 aí, Gustavo Lima, Jorge Mateus e Marília Mendonça, são as mais esperadas. Eu acredito que, inclusive, o da Marília Mendonça vai superar o recorde de todos aí, de Jorge Mateus e Gustavo Lima. Porque podemos pensar que, assim, a galera de hoje em dia da internet conhece mais Marília Mendonça que Jorge Mateus. É, gente, a Marília Mendonça, ela tá aí pegando a galera teen, a galera mais jovem, né? Jorge Mateus também. Só que eu acho que eles têm mais aquela coisa do clássico, Jorge Mateus das antigas. A Marília Mendonça, ela tem músicas antigas legais, né? Antigas, 4 anos atrás, e agora ela tá fazendo muito sucesso com o projeto em todos os cantos. O nome da live, inclusive, é Local com Marília Mendonça. Então, turma, Marília Mendonça aí, entre todos os artistas sertanejos, é a que tem mais inscritos em seu canal. Ela tem 15,6 milhões de inscritos, pra você ter uma noção. O Gustavo Lima tá com 11 milhões. E o Jorge Mateus, após a live, bateu 11,5 milhões de inscritos. E ela passou algumas informações no Twitter, como que vai acontecer a live, e como a gente vai passar aqui pra vocês. No Twitter, a Marília Mendonça, ela confirmou que vai ter um crossover entre a música Me Desculpe Mais, Eu Sou Fiel, junto com Silmeira. Me Desculpe Mais, Eu Sou Fiel é uma música um pouquinho mais antiga dela. Do primeiro, acho que foi do primeiro trabalho. Sim, e a Silmeira é uma música super atual, né? Tá aí fazendo grande sucesso. Pra quem não sabe, crossover é como se fosse um medley. Uma música e puxa outro, um remix pra galera das antigas. Então eu acho que vai ficar bem bacana. Muitos cantores estão apostando nisso pra deixar uma identidade mais legal, fazer uma brincadeira durante a live. E pra ficar mais dinâmico também. Então vamos esperar mais crossovers aí, de músicas antigas com músicas atuais, aí na live da Maria, é muito bacana. E é assim que a Marília Mendonça anunciou a sua live, inclusive vamos colocar o vídeo dela falando aqui. E aí, Marília, vai ter live? Vai ter live, Marília? Marília, a live vai ser quando, Marília? A live, Marília? Marília, 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 que vocês me deixam louco! Claro, gente, é óbvio que vai ter live dia 8 de abril, quarta-feira, no meu canal do YouTube. E você é meu convidado especial. Esperando todo mundo lá, viu? Um beijo! Após ela lançar este vídeo no Twitter, parece que o Twitter tá voltando com força, né? Eu acho engraçado, né? E muito bacana, muitos artistas estão usando. E assim que ela anunciou, o nome das músicas dela, começou a aparecer nos Trend Topics. O que é o Trend Topics, né? É quando as pessoas falam muito o nome de uma música. Na verdade, na gíria do Twitter, é um levantamento de tags. Então, quanto mais tweets tem sobre aquele determinado assunto, mais relevante o assunto fica para o Brasil e, de repente, para o mundo. Então, os nomes das músicas da Marília Mendonça foram destaques brasileiros ali, nacionais. E não sei se foi mundial, mas ficou ali no ranking das coisas importantes do país, não é mesmo? O que tá acontecendo no momento? Ó, graveto, infiel, bebê liguei, eu sei de cor, ausência, impasse, tentativas. O que falta em você sou eu. O repertório inteiro. O repertório inteiro praticamente, né? O repertório inteiro foi para os Trends. Então, gente, a live será realizada na quarta-feira, dia 8 de abril, às 8 horas, né? À noite, obviamente. E tá aí anunciando a parceria com a empresa Stones. Na verdade, essa empresa Stones pode ser uma parceria, um patrocínio. E qual o intuito dessa empresa? É ajudar os pequenos empreendedores. A gente sabe que com essa quarentena, pessoas que têm pequenos negócios estão passando por um momento bem difícil, porque não tem, assim, uma estrutura financeira tão grande para lidar com essa situação. Então, eu achei a iniciativa super legal, né? Lembrando que a do Gustavo Lima também teve alguns patrocínios e do Jorge Matheus teve um patrocínio fortíssimo da Magazine Luiza. Isso é bem legal, mostra que a live tá movimentando aí a economia também. Bacana! E vamos colocar o trechinho da parte do vídeo aí que a Marília falou sobre essa parceria. Oi, gente! Vocês pediram a minha live e é claro que eu vou fazer, né? Só que não faz sentido ser apenas uma live. E pra isso, eu conto com uma ajuda de peso, a Stony. Além de curtir o meu show na sua casa, muita moda boa e sofrência que você ama, nós vamos ajudar o pequeno negócio, pessoas e causas necessitadas. Na próxima quarta-feira, dia 8, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Anota aí, hein? Um beijo e até lá! Valeu! Todo mundo tá falando, né, que tão afiando o chifre aí pra live da Marília Mendonça. E ela já falou que os inscritos dela são os gados. Então ela já falou no Twitter lá, ó. Ela falou dessa forma. Já se inscreveu no meu canal pra receber a notificação da live? Gado! Ainda não, gado? Poxa, gado! Então ela tá levando aí na brincadeira também essa história do povo falar que tá afiando o chifre, tá se preparando pra lá. É muito bacana, né? É muito importante se inscrever nesse momento no canal da Marília Mendonça. Não porque ela precisa de inscritos, porque ela já tem muitos inscritos. Mas a live é na plataforma do YouTube. Então pra você acabar não esquecendo, não perdendo. Eu sei que é difícil, porque muita gente tá falando sobre isso. Mas eu achei legal. É um apelido que pode ser considerado carinhoso ali, né? Da Marília pros fãs. Eu não sou gado não, Marília Mendonça. Sai daí, filha. Mas quando você escuta as músicas dela, você se sente um gado. É verdade. É aí que tá o negócio. Gente, lembrando que não tem muito o que falar do repertório da Marília Mendonça. É claro que a gente espera que ela cante desde as músicas da época do Infiel até agora. E eu tenho certeza que não vai decepcionar, porque a Marília Mendonça vem apresentando um trabalho muito consistente durante a carreira dela. Ela tá aí com esse projeto Marília Mendonça em todos os cantos. E só veio pra legitimar mesmo a carreira dela. Vocês vão ver a explosão que vai ser essa live. Por conta do repertório e pela história que a Marília Mendonça vem construindo. Verdade. Vai ser praticamente igual o do Jorge Matheus, né? Só músicas dela. E todas as músicas, todo mundo conhece, conhecidas, famosas. Isso é muito bacana. Vai ser muito bacana. E não para por aí, rapaz. Você acha que a Marília Mendonça vai fazer só essa live? Tem mais uma live programada da Marília Mendonça, que vai acontecer no dia 17 às 19 horas. Vai ser a super live da Work Show. Vou explicar rapidinho aqui pra vocês como que vai funcionar. Nessa live vai ter os artistas Marília Mendonça, Maior Maraíza, Léo Santana, Gilcinho, Luiz Maurílio, Diego Vitor Hugo, Paulo e Natan e João Neto Frederico. Pra quem não conhece Paulo e Natan, ingressaram agora no escritório da Work Show. Essa live vai acontecer de forma simultânea em todos os canais em tão exemplo. Vai estar no mesmo momento, a partir das 19 horas, uma live ligada no canal de todos esses artistas. Porém, vai ser o mesmo link. Então vai ser a mesma imagem. E vai ser shows. Vai começar com a Marília Mendonça, depois Maior Maraíza, depois Léo Santana, depois Gilcinho, depois Luiz e Maurílio, Diego Vitor Hugo, Paulo e Natan e João Neto Frederico. Vai ser nessa ordem. Então quando a Marília Mendonça estiver fazendo a live no canal dela, vai estar aparecendo a mesma imagem no canal de todo mundo. Deu pra compreender? É, ela é simultânea como se fosse um festival, sabe gente? Então não tem como você reclamar. Se você gosta do Gilcinho, você vai assistir no canal do Gilcinho. Se você gosta da Marília, você vai assistir no canal da Marília. E vai assistir no canal do Gilcinho todas essas shows. Exatamente. Não vai mostrar só a parte do Gilcinho. Vai mostrar o casting inteiro. Muito bacana. Vai ser praticamente um festival, igual a Juliana falou. Vai começar às 19 horas. Vai terminar aproximadamente às 2 horas da manhã. Então vai ter duas lives aí da Marília. Eita gente, é um festival mesmo. Olha o horário que vai acabar, né? Então dá pra você beber bastante. Vocês estão bebendo durante as lives? Eu queria saber o que vocês estão achando. Eu acho uma iniciativa super legal. Além de dar entretenimento, além de você gostar de beber assistindo, tem uma causa muito importante por trás disso, que é arrecadar alimentos pras pessoas. A gente sabe que o nosso país tem 9% da população em extrema miséria. Então a gente precisa realmente ajudar. Se você tem um casting aí sobrando, não fique aí só na cerveja, né? Coopere com essas pessoas que precisam da sua ajuda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ó, é um compromisso com vocês aqui. Todas as lives. Depois da live da Marília Mendonça, a gente sempre faz um resumão. No dia seguinte, resumão da live da Marília Mendonça aqui. E de todos, eu vou querer fazer do Bruno Marrone. A gente faz uma resenha, né? Falando o que a gente achou, dos melhores momentos. Tem dado muito certo, vocês estão gostando. Então a gente vai continuar. Eu quero ver a do Zeneto Cristiano, que eu acho que vai ser muito boa. Nossa, verdade. Vai ser engraçado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho, ó. Fumo! 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 E aí